Vambora meu clã, essa daqui é maneira hein, essa daqui é... é maneira, é maneira, é maneira Acabei de fazer ela, maneirinha, curti, eu não tinha feito corrida assim não Ah, mas agora os caras colocaram pra bater véi, aí vai ficar ruim, tá ligado Não acertei nenhuma aqui, aí foi, isso, comigo clã, segue o ritmo Isso, boa, acho que eu passei demais não, passei não, like, vamo lá, R.S. Comparado ao de Console, pra restaurar eu acho bem mais rápido, eita, quase ganhou a área, vai, 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 UG, AHHA, vai direto, vai direto, vai, 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 peguei, isso foi, ah lá, passei um só, ia falar De quarto, fui pra terceiro, nossa, fiquei muito satisfeito agora hein, vai, vai, e foi, AHHA, Chupa negão, passei mais um, passei mais um, segundo, bora clã, vamo bora clã, a terceira, Agora, ah, o cara tá aqui ainda, se eu, vamo ver, AH, AH, MENTIRA, VELHO, AH, IH, GANHEI, PASSEI, GANHEI, AH, NICE, VÉI, NICE, EM, MEU DEUS DE CÉRRA, AH, VELHO, DE NOVO, Terminaram em primeiro já, mas não em segundo, vamo ver se eu consigo pular, Ah, não, vai clã, vamo ver se eu consigo terminar em segundo, clã, meu Deus velho, Essa moto Akuma é muito ruim, agora foi, peguei, terminaram em segundo, vamo em terceiro, cã, vamo, Abraço, fico deus, fui, ah, não, clã, ele tá aqui, então foi o penúltimo, o cara ainda tá, que isso? Tchau, 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 tchau Amém.